Olá, eu sou Daniel Cunha, sou um pianista português, aqui do Porto. Agora vamos ouvir a obra de Alfredo Napoleão, Le Rêve, Um Sonho, que faz parte de Torrar Romance, Ops 34. Eu dediquei-me durante vários anos, estes últimos anos, a investigar a obra de Alfredo Napoleão e encontrei várias perdituras, inclusive esta de Torrar Romance, em várias bibliotecas espalhadas pelo mundo, tanto em Portugal, como no Brasil, como na Argentina, que eram países onde ele tinha passado tempo e até vivido. Alfredo Napoleão é um compositor nascido aqui no Porto, nasceu em 1852 e morreu em 1917, então é um compositor do romantismo português, que estava praticamente esquecido e o meu objetivo era tirá-lo do esquecimento com esta investigação toda que eu realizei. O culminar desta investigação toda sobre Alfredo Napoleão foi a gravação de um disco, para piano solo, se chama Solitude, Piano Works by Alfredo Napoleão, obras que eu escolhi, e que saíram na editora De Curio, uma editora alemã, e está nas plataformas streaming, Spotify, iTunes, Amazon, e também na versão física nas Amazonas de todas. Portanto, espero que possam ouvir e gostem bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.